Fumaça Fumaça De lá Até aqui Vontade Vira Fumaça Eu vi o céu Ruir Vira pó Na tua mão Gostar de ver Chorar É coisa má Só empurrar Pra ver Onde vai dar Será pra ser Assim Pra que juntar Eu já dei O meu fim Só deixo estar Que amanhã Eu volto a respirar Que amanhã Eu vou Pra outro lugar Que amanhã Já sei Onde eu vou estar Que amanhã Não tem Por que chorar Que amanhã Aguentar Que eu vou já Que amanhã Já foi Essa de estar Sim, está Sim, está Sim, está I'm not afraid to plant newness Fulfil this request Give of my all My very blessed best This test be called Life, strife Broken promises Cut like a knife Fine fingers linger Across your face To others when you're waste It's all a waste Point in time barriers Draw the line between worlds And cities Hearts not committing It's a pity I guess this is so Love's no longer together Go someplace far That's where love Is now never Misplaced Tearful faces Today seem relentless Sent this beyond Understanding Demanding some answers Raise voices No laughter I flee the disaster I run, you run faster We master our crafts Embark in new pastures It's okay to be solo And feel no more sorrow Cause tomorrow is in sight It's alright to shout YOLO Cause today's a good day And there's much more to follow Gostar de ver Chorar É coisa má Só empurrar Pra ver Onde vai dar Será pra ser assim Pra que juntar Eu já dei o meu fim Só deixo estar Que amanhã eu volto a respirar Que amanhã eu vou pra outro lugar Que amanhã Já sei onde eu vou estar Que amanhã não tem por que chorar Que amanhã aguenta que eu vou já Que amanhã já foi essa de estar Com shortcut Testa Que amanhã é quinta Cosa Que amanhã é quinta Recon'i Que amanhã é quinta Veja a direita Tchau, tchau. Tchau.